A tardinha do dia 24 de junho de 1981, Ivank Ivankovic, de 15 anos, mais Mirjana Dragicevic, de 16 anos, passeavam numa estrada perto da aldeia de Biakovic, que é como um bairro de Medjugorje, conversando descontraidamente. Mal podiam imaginar o acontecimento extraordinário que lhes aconteceria dali a poucos instantes e que mudaria suas vidas e as vidas de milhões de pessoas do mundo inteiro. Esta era a estrada, hoje asfaltada e ampla, por onde os jovens caminhavam quando viram Nossa Senhora pela primeira vez a algumas centenas de metros no cimo do monte. O dia 24 de junho de 1981 será para sempre o dia mais importante da minha vida. Era o dia da festa de São João Batista, um dia em que nós não trabalhamos. Ivanka e eu decidimos passear fora da vila para ficarmos a sós e falarmos coisas da nossa idade. Eu tinha 16 e Ivanka tinha 15 anos. Íamos passear no sopé da colina, conhecida hoje como a Colina das Aparições. Tínhamos deixado um bilhete com a mãe de Vitska quando passamos por sua casa para que ela nos procurasse e viesse juntar-se a nós em nosso passeio. Islata, a mãe de Vitska, prometeu entregar a ela e seguimos em frente passeando pela estrada fora da vila. Improvisamente, Ivanka me diz que está vendo Nossa Senhora na colina. Improvisamente, a mãe de Vitska, prometeu entregar a ela e seguimos em frente. Surgiu uma luz brilhantíssima sobre a colina de Pódibrudo e, no meio dela, a forma arrebatadora de uma jovem senhora que sorri. Eram 18 horas e 40 minutos.